Quando o telefone toca e secorrendo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Quando o telefone toca e você correndo atende Com amor se surpreende, reconhece que sou eu Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto Falo tudo e digo adeus Falo tudo e digo adeus Em horário combinado, pra que nada dê errado Você sabe como é Mas se acaso ele estando, você diga foi engano Aqui não mora esta mulher Mas, coração está querendo te encontrar É um risco, mas não dá pra suportar Essa dor e esta vontade de te ver E, nesta hora fala alto o coração E, no risco de assumir esta paixão Deixo claro que vou preferir você Ela já chega bem cedo Me tira do sono Faz um chameco e me diz que sou seu dom Faz um jeitinho manhoso de quem nada quer E assim eu acabo seu homem e ela, minha mulher E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Um piscar de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez Nesse peito meu O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor? Mas o que a gente não faz por paixão? Fica perdido, aborrecido na solidão E assim começa outra noite, paixão e tertura E assim começa outra noite, paixão e tertura Dois corpos rolando na cama, gostosa a loucura Eu nunca pensei que fosse tão bom assim Num pisca de olhos tomou conta de mim E assim ela entrou de uma vez nesse peito meu E o que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Briga com o mundo, pisa no fundo do coração O que é que a gente não faz por amor Mas o que a gente não faz por paixão Fica perdido, aborrecido na solidão Ela ligou terminando tudo entre eu e ela E disse que encontrou outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela E me pediu pra entender Encarar uma boa Como se o meu coração fosse feito de aço Pediu pra esquecer os beijos e os abraços E pra machucar ainda brincou comigo E se em poucas palavras por favor entenda O seu nome vai ficar na minha agenda Na página de amigos Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida Se o amor que morreu dentro dela Ela ainda vive em mim Ela jogou os meus sonhos Todos pela janela Todos pela janela Todos pela janela E eu não sei o que eu não sei E se em poucas palavras por favor entenda E se em poucas palavras por favor entenda Ainda vive em mim Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Obrigado, gente Obrigado, gente O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando seus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você O meu peito está doendo, minha cabeça está na lua Coração descompassado, deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo, eu começo a sofrer O meu peito está ferido, com saudade de você E sozinho nesta casa, não tá dando pra viver Sou uma fera machucada, abandonada no caminho Sou um pássaro perdido, procurando por seu ninho Sou um homem desprezado, implorando os teus carinhos E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você E toda noite é assim, você presente em mim Eu não consigo esquecer, a minha cama está fria A minha vida vazia, vivo esperando você Não fale nada agora pra mim Deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois, desse momento Será que é pra sempre, será que é eterno Pingo de verão, ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim, deixa assim, dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois, desse momento Será que é pra sempre, será que é eterno Pingo de verão, ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Mas quero oferecer pros casais que gostam de dar uma briga aí Eita menino O bom da briga é uns beijos depois da briga, né senhor? Se tiver volta, né? Tem muita gente que separe E o trem fica... Fica acabado mesmo Ô tristeza, viu? No meio da conversa Se o caso terminando Um fala, o outro escuta Os olhos vão chorando E a lógica de tudo É o desamor É o desamor que chega Quem fica Quem fica não deseja Quem fica não deseja Que o outro tenha sorte E longe um do outro A vida é toda errada O homem não se importa Com a roupa amarrotada E a mulher em crise E a mulher em crise Manta fez e chora A dor de ter perdido Um grande amor Que foi embora Que foi embora Que tanto lhe deu força Que tanto lhe deu força E junta nunca mais Vai perder essa moça E a mulher se abraça Com a mãe Com a mãe de sorrigado Que põe aquela roupa Que agrada o serro amado E passa a tarde toda Cuidando da beleza Jantar a luz de velas E amor de sobremesa Quem souber Canta comigo De perto um do outro A vida é diferente A solidão dá espaço Do amor que estava ausente Quem olha não tem jeito De duvidar agora Da força da paixão que tem Dois corações e uma história A força da paixão que tem Dois corações e uma história Dois corações e uma história Que que é isso? Que que é isso? Não venham impor regras Em minha vida Dizendo o que devo Não devo fazer Com esse amor Só eu sei o que faz bem E faz meu coração sentir feliz E se eu não vou dar ouvidos E se eu não vou dar ouvidos Ao que os outros dizem Não vou lutar contra as vontades No meu coração E não vou impedir o desejo Deixo num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada Ou o raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Não vou lutar contra as vontades Do meu coração Nem vou impedir o desejo Num beijo de amar Não importa se é tarde, noite, madrugada O raiar do dia Na hora que der eu vou ter Sua companhia Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Eu quero esse amor Pra ser o meu amor Eu quero é ser feliz Não importa o que diz Eu quero esse amor Obrigado Essa é pra quem gosta de beber pinga, viu gente Os cachaceiros de plantão aí dele Se escapou que gosta de empinhar a cara na cachaça Que não tem juízo nenhum Essa é pra vocês, viu Ao te ver pela primeira vez Eu tremei todo Uma coisa tomou conta Do meu coração E como esse olhar negro De menina Me fez nascer no peito Outra paixão Outra paixão E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Perdidos nos meus Que vontade louca Que vontade louca que eu tenho Princesa 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 A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver E agora não durmo direito Pensando em você Lembrando os teus olhos bonitos Lembrando os teus olhos bonitos Com beijo Com beijos meus Com beijos meus Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Os meus sonhos Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Princesa A deusa da minha poesia Ternura da minha alegria Ternura da minha alegria Os meus sonhos Quero te ver Princesa A deusa dos meus pensamentos Enfrento a chuva e o mau tempo Pra poder um pouco te ver Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor desta cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Eu duvido que você não entende como te perder Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não entende como te perder Eu duvido que você não me ama Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar, você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer o mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Você pode provar milhões de beijos De beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que um outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer o mesmo assim Canta moça Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar Um verso triste de paixão Em cada sonho de verão O toque do seu telefone Você vai ver Para que esse papo não convence Eu tô fora Conta outra que não rola Me pedindo um tempo pra ficar Olha quer saber Eu já cansei de esperança Nós não somos crianças Vai doer Mas vai passar Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Sem o seu coração Perdi o meu sentimento Quantas vezes vou sentir a sua falta Com uma solidão em alta Quase a sua falta Quase a ponto de chorar Mas o que fazer se a gente não deu certo Você quase chegou perto Só não aprendeu me amar Tô caindo fora dessa relação Pra mim já chega Quer saber Quer saber cansei de tanta ilusão Quer saber cansei de tanta ilusão Vou virar a mesa Tô caindo fora dessa relação Não vou dar um tempo Não há razão pra ficar Se o seu coração Perdi o meu sentimento Não há razão pra ficar Se o seu coração Perdi o meu sentimento Me jogou na rua Me tratou bem do lixo E agora volta Batendo em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora me liga Toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Quando morava comigo Tinha vida de rainha Cama e roupa lavada Sobrado com empregada Ganhava café Ganhava café na cama Amou três vezes ao dia Mas achou que tava pouco E me trocou E me trocou por outro Me jogou na rua E me tratou Me tratou feito um lixo E agora volta Batendo em minha porta Implorando em minha porta Implorando perdão Me jogou na rua Sem lugar pra ficar E agora E roupa lavada E roupa lavada E roupa lavada Sobrado com empregada Sobrado com empregada Me jogou em minha porta Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora me liga E agora me liga Toda, toda, toda tranquila Me pedindo pra volta Me jogou na rua Me jogou na rua Me jogou na rua Me tratou feito um lixo E agora me liga Toda, 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 toda tranquila Me pedindo pra volta E aí, que eu morro É de saudade Eu não volto mais não, viu? Léo Magalhães! Obrigado, irmão! É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor Chama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Perdido em minha solidão Não sei o que fazer Só penso em você Dona do meu coração Vem, vem Não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho Eu quero ter o seu amor Vem, vem Não importa o que você Pelo castado Eu quero é ter você Do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada Estou sozinho em casa No peito uma dor No peito uma dor No peito uma dor Dama o seu amor Queima feito brasa Estou aqui sozinho Sem ter o seu carinho Vem, vem Vem, vem Não importa o que você fez no passado Não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não está dando pra viver Sou uma fera machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais comida Se a cor mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar A minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela É hoje que a porca Torce o rabo E mesmo assim Canta, povó Rapaz, eu não escuto Essas moras apaixonadas Ainda com vontade de cair O choro Só não chore Que eu fico com vergonha Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a cor mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor por ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela Tô bebendo mais Que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito Oh desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto O feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Perdi minha razão Eu também tô passando por isso Ela fez em tanto O feitiço Pobre inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce outra pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descrementa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que seu amor por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Tocuei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais Que te perdi Percebi tarde demais Que seu amor por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais Mas que você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Amar Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado Fui bandido Fui bandido E machuquei Seu coração Fui cruel Fui atrevido Fui atrevido Fui atrevido Sem controle da emoção Arrependi Arrependi Tô perdendo Tô em suas mãos Eu sei você Sou passarinho Sou passarinho Sou passarinho Sem voar Sou como rio Sem mar Sou verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Volta pra mim Preciso do seu amor Alô Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Entendi Que eu sempre te procuro Sem querer Sem querer Você tem que perdoar Tô sofrendo Tô sozinho Tô rascando As madrugadas Tô perdendo Meu controle Tô Dormindo Nas costadas Sem você É que por mim Vida Não tá com nada Você marcou A ferro e fogo O meu destino De homem Eu Virei Menino E agora estou Em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sem voar Sou como um rio Sem mar Sou o verão Sem ter calor Meu amor Meu amor Preciso Meu amor Você Você marcou A ferro e fogo Meu destino Te humilha Eu Te humilha Eu fico Estou em suas mãos Eu sem você Sou passarinho Sou passarinho Sem voar Sou como um rio Sem mar Sou o verão Sem teu calor Que eu te espalhe Meu amor Volta pra mim Preciso Do teu amor Meu amor Volta pra mim Preciso De seu amor Me amor Volta pra mim Preciso De seu amor Eita, nós vamos pular agora aí, Ronaldo Eita, menino, pode ser o sonho inteiro de hoje Eita, Simeone Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para que no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Para que no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Vamos lá, Ronaldo, vamos cantar mais um pouco Segura aí que nós segura de cara Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo, tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu Segura aí E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei Não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começa um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Eu passei batido e não amei você A CIDADE NO BRASIL